Por que dormir cedo faz a diferença? O horário que você dorme antes da meia-noite, uma hora da manhã, que é antes da virada do sol, que ele começa a ionizar a terra, cada hora que você dorme valem duas horas biológicas do sol. Então eu dormi às oito, nove, dez, onze, dois, dormi quatro horas, biologicamente eu dormi oito, que eu posso levantar às três da manhã e fazer uma vida alucinante, tem um monte de gente que faz isso. Você pegar o seu avô ou a sua avó, dormia às seis, sete horas, três da manhã os caras estavam de pela, avô. Estavam acordado fazendo, é. A gente pensa, meu Deus do céu, como que consegue, né? Parece muito mais velhinho. Então pra mim é tipo, é a gente que vai fazendo isso. Agora uma, desculpa, conclua o teu pensamento aí, foi por ter uma coisa. Não, você diz assim, que depois desse horário, da uma hora da manhã, que você já tem ativação do ciclo natural de cortisol, cada hora dormida, relógio, cronológica, vale 20 minutos biológicos. Então você vai dormir uma hora da manhã e dorme até às oito, teoricamente você dormiu sete horas, tá dentro daquele padrão que você falou agora. Só que não. Você dormiu uma hora e pouquinho, uma hora e meia. Então hoje as pessoas estão se matando numa velocidade gigantesca, por coisas que dá pra gente regular, porque é coisa que, é decisão sua e decisão minha, é simples assim. Aí eu não viajo, por exemplo, à noite mais. O cara me ofereceu essa semana. Ele falou assim, ó, cara, tem uma palestra pra dar em tal lugar, e a gente tem um voo que sai essa hora, e você tem que pegar o voo três horas da manhã. Quatro contos pra você fazer a palestra. Valeu, parceiro, sem chance. Não vou, cara, acabou. É a decisão minha. Porque uma noite mal dormida, eu vou levar 14 dias pra regular o meu ciclo circadiano de novo. Em 14 dias eu produzo muito mais com consulta, com palestra, com correr atrás, do que os quatro contos que o cara me deu lá. Agora, é uma decisão sua. Com certeza. Agora, você falando um pouco... Quero voltar nessa coisa da alta performance, da alta performance. Sim. Porque quando você fala, você fala com muita propriedade. E eu comecei a lembrar de um cara que eu conheci, e que ele adorava falar papo de coach. Ah, mude seu mindset, trabalhe enquanto eles dormem. Qual é a diferença do teu estudo com relação a esse tipo de discurso, que na minha opinião soa charlatão, né? Esse discurso de coach, de coach de padaria, sei lá. É, cheira galhofa, né? É, sim. Hoje, a ciência que está por trás do coach é uma ciência muito séria. Então, quando você pega o cara que realmente está preocupado com o seu paciente, com o seu cliente e tudo mais, ele é um cara muito estudioso. Só pra você ter uma ideia, pra eu conseguir tirar a minha certificação em coach, eu levei dois anos de trabalho. Dois anos. O cara me bem fodido pra você estar lá todo dia, o cara ralando e tal. Agora, qual que é o grande problema? Como não existe um órgão de regulação disto, você pode abrir um curso de coach de final de semana. Aí, o que é triste nesse tipo de coisa? O cara vai tentar vender pra você uma coisa que pra ele não funcionou, ele tirou da lata do lixo, limpou, deixou um pouco mais bonitinho e te vendeu por um preço miserável de alto, né? Eu, particularmente, gosto muito da ideia de pensar assim, ó. Toda vez que você for procurar um terapeuta, um coach, um médico, um psicólogo, qualquer coisa, olhe pra vida do cara e vê se o resultado que ele está te dizendo que ele pode fazer, ele tem na vida dele. Porque lá na Roma Antiga tinha uma regra interessante que se chamava pele em risco. A pele em risco funcionava assim, ó. Os caras eram militares e, putz, militar tá com o dele na reta o tempo todo. E o militar, ele podia escolher profissões. Ele podia ser engenheiro, por exemplo. Aí o que os caras falavam? Você quer ser engenheiro? Beleza. Só que é o seguinte, enquanto você estiver construindo essa ponte, você vai morar embaixo dela. Ou seja, você tá com o teu na reta. Esse troço que caiu, caiu na sua cabeça. Você vai construir uma casa? Então você vai ficar até o final da construção da casa morando embaixo da casa. E é muito isso que eu falo pras pessoas. Tem muito coach charlatão? Tem. Tem gente que fez curso no final de semana? Tem. Olha pra vida do cara. Se eu tô aqui dizendo pra você que eu proponho a você um trabalho de alta performance, você tem que olhar pra mim e falar Pô, eu quero ser igual a esse cara aí. Não que a pessoa não tenha conhecimento técnico, sabe? Você vai lá na academia, de repente, e o cara vai te ensinar a você ficar bombadão. Mas você olha pro braço do cara e ele parece mais fino que o seu dedo. Você concorda comigo que tecnicamente ele pode te ajudar? Mas ele não te inspira, cara. Ele não te inspira. Você vai lá no médico pra parar de fumar, você vê, chega lá e o cara tá fumando. Ele não te inspira. Desculpa a verdade. Mas ele não te inspira. Então, assim, aquele cara que tem um conhecimento mais aprofundado, aquele cara que bota o dele na reta, aquele cara que sabe o que tá fazendo, é o cara que você tem que seguir. Vou te fazer uma proposta de pensamento e reflexão. Você andou de avião? Já. Imagina que você sentou lá no seu avião, você tá lá bem de boa, perfeito? Aí o comissário de bordo falou, ó, vou apresentar pra vocês o nosso piloto aqui. Aí o piloto pega o microfone e fala, moçada, olha, eu já estudei um milhão de livros, eu já fiz um milhão de cursos e eu tenho muitas opiniões sobre como pilotar um avião. Você embarcaria nessa viagem? Não é nem a pau. Nem fodendo, cara. Não é nem fodendo. O cara falando, eu tenho tudo isso, mais 300 horas de experiência e ainda vou pensar. Ele falou, quero ver tua cara ainda, pra ver se é confiável. Acho que é por isso que eles não apresentam os piloto. É, exatamente. Os piloto ficam escondidinhos dentro da cabine. Nossa, tomando uísque. O que eu quero saber? Eu não quero saber onde esse cara estudou, eu não quero saber que curso que ele fez, eu quero saber se ele sabe fazer esse trem e levantar, ele vai me levar onde eu quero e eu vou posar em segurança, é isso. Basicamente isso. Se o cara falar, eu sou o piloto e sou o piloto, esse é o meu primeiro voo. Ah, velho, você já fica no... É a mesma coisa. Então sim, eu acho que a área de coach, a área de terapia, qualquer área que atenda o ser humano, que eu consiga ver em você o resultado do que você está propondo pra mim, eu vou te seguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí